Me preocupa muito essa nomenclatura tradicionalista. Eu não gosto dessa palavra. Pra começar. Sabe por quê? Dá a impressão de uma seita. Não é. Tipo assim, tradicionalista... Você é tradicionalista? Não. Você é o quê? Católico. Pronto. É isso aí. Porque isso me preocupa. Dá a impressão de partido político, né? Tipo assim, eu tô aqui, você tá ali. Vai pra lá que eu tô pra cá, aquela coisa. Então, vamos lá. Essa é a pergunta. O senhor concorda com essa nomenclatura? E como que o senhor vê as pessoas que se comportam e se denominam assim? Qual o caminho pra que isso não se torne aí uma divisão na igreja? Eu acho exatamente. Aqui eu volto lá. O critério de verdade para um católico é o magistério vivo da igreja. Não é? Então, esse é o critério. Então, vamos... Em termos práticos. Nós gostamos da missa na forma antiga. Do rito romano, que é belíssima. O canto gregoriano. Tudo aquilo na igreja, né? Não gosto dessas bagunças que fazem na igreja. Missa com atabaque, com tambor. Esse tambor igual o canto tambor de macumba, essas coisas. Não gosto. Cada coisa no seu lugar. E a igreja é igreja. Não tem que misturar essas coisas. E essa confusão toda. Não concordo. Não gosto. Mas outra coisa é dizer que a missa bem celebrada, missa de Paulo VI, atual, bem e corretamente celebrada, essa missa é herética e conduz à heresia. Isso eu não posso dizer. Eu posso preferir a missa na forma antiga, como eu prefiro e celebro. Mas dizer que a outra missa, que a missa atual, que o Papa celebra, que o Psicopado todo celebra, ela é uma missa que leva os fiéis a perder a fé, isso é contra o dogma da igreja. Quer dizer que, então, o Espírito Santo permitiu que o Papa publicasse, autorizasse uma missa que é ofensiva a Deus. Isso é contra o dogma católico? Isso é contra a verdade católica? Quer dizer que o Espírito Santo, então... O Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II foi um magistério da igreja. Então, ele não pode conter erro contra a fé. Ele pode ter, talvez, não seja tão preciso como foram os outros. Mas uma coisa é dizer que ele é perigoso para a fé e contém erros. Isso eu não posso dizer. Porque, senão, o Espírito Santo tirou férias. Ele saiu da igreja. Isso é contra o dogma da igreja. A missa atual, ela é ofensiva a Deus. Espera aí. A missa atual foi promulgada por Paulo VI. Confirmada depois por João Paulo II. Então, você tem Paulo VI. João Paulo I, João Paulo II, Beto XVI e Francisco. São cinco papas que conservam o ritual da missa. Você acha que é pecaminoso? Então, o Espírito Santo falhou. Isso é contra o dogma da igreja. Você não pode dizer isso. Você pode preferir a missa na forma antiga, talvez porque expresse melhor as verdades da fé. Mas você não pode dizer que a outra não expresse. Isso está errado. E porque muitos desses grupos tradicionalistas estão dizendo que não pode ir à missa nova, não. Chega alguns que vão dizer o seguinte. Não, se você não tiver a missa na tradicional, você fica dispensado da missa de domingo. Isso. Isso está errado. Você está contra o magistério da igreja. Quer dizer, você está dispensando a missa de domingo para uma missa que é a missa adotada pela igreja hoje. Está errado. Está errado, errado, errado. Então, se tradicionalismo significa isso, está errado também. Se tradicionalista é ser isso, também está errado. Nós devemos conservar a tradição. Porque todo esse ismo acaba sendo uma ideologia. Aí vem. Por exemplo, você pode admitir até a teoria da evolução, mas não ser evolucionista. Porque evolucionismo já é uma mentalidade, é uma ideologia. E assim vai embora. É verdade. Então, vamos lá. Essas palavras estão muito em voga. Tradicionalista, conservador, essas coisas. Se conservador significa que conserva a tradição, está bem. Mas conservador no sentido de ser quadrado, que não aceita nada, e que a mulher só tem que andar daquele jeito. Por exemplo, lá, nossas mulheres usam o véu. Certo. Que é bonito, que é um costume bem antigo na igreja. Ótimo. Mas se alguém aparecer sem véu, vai ficar lá sem véu. E se vai comungar, pode ser com uma sem véu. Mas ela vai observar que os outros normalmente usam. Mas você não pode transformar isso num dogma de fé. Não pode transformar isso numa verdade. Queria o quê? Um costume? É um costume. Bom costume. Mas você não pode impor isso aos outros. Eu já chamei atenção. Porque às vezes chega uma mulher... Saia e calça, por exemplo. Também é a mesma coisa. É um bom costume andar de vestido, de saia e tal. Mas hoje em dia, pelo costume que está, você não vai impedir a mulher, porque não tem jeito. Batina e sem batina. Exatamente, velho. Também seria, na opinião de você? Mais ou menos isso. A gente anda de batina, mas não quer dizer que às vezes eu não posso andar. Às vezes eu ponho um cléssimo para estar com os outros bispos. Qual é o problema? Não estou fazendo nada de... É a pessoa olhar pela ótica de ser um dogma de fé e o magistério da igreja. Isso. Não é magistério da igreja, acabou. Eu posso, você pode ser livre. Santo Agostinho resume naquela frase, né? Em princípios, unidas. Nos princípios, unidade. Indúbis, libertas. Nas coisas que não são impostas, liberdade. Inomnibus, caritas. Acima de tudo, caridade. Nossa, que coisa, hein? Santo Agostinho já falou isso há muito tempo e está acabado. Resolveu. Vamos repetir. Essa aí resume tudo o que a gente está falando aqui. Vamos lá. O primeiro seria o quê? Em princípios, unitas. Nos princípios, unidade. Coisa de princípio, doutrina da igreja. Unidade. Estamos juntos. Unidade. Tudo junto. Tem que estar. Dogma, encarnação do verbo, Santíssima Trindade, igreja. Tá. Segundo. Em dúbis, libertas. Porque das coisas livres, liberdade. Você pode gostar de Santa Tereza ou não gostar daquela espiritualidade de Santa Tereza. Eu sou mais carmelita, ou eu sou mais contemplativo, ou sou mais ativo. De véu, sem véu, batina, sem batina. São coisas livres. Livre. Em dúbis, libertas. Não está no magistério da igreja, não é obrigação. Está livre. Em nominibus, caritas. Acima de tudo, em todas as coisas, caridade. Tem que saber compreender os outros. Não pode ter força de todo mundo. Acho que tem que... Aí é que entra duas coisas. Quando se fala, por exemplo, da batina, aí se fala lá que a veste do clérigo e tal e tudo. Mas também ali se fala que só o Cresma também... Não, tem que ter algum distintivo, porque o direito canônico é isso. Ou batina, ou clésma, ou colarinho. E se não tem, não é um afronto ao magistério da igreja? Não, não fica bem. Um padre tem que saber usar alguma distinção. Vamos saber que é ele. Claro, você está no lugar, vai na academia, por exemplo, não tem nada. Mas todo mundo vai reconhecer que ele é padre. É o jeito dele. Mas também, se não usa, não é padre de segunda categoria. Não, também não. E não quer dizer que está cometendo pecado. Mas que a igreja recomenda que ele ande sempre com o distintivo. Que ele mostre o que é. Ah, entendi. Entendi. E aí Legenda Adriana Zanotto